É um super atleta português com um espírito aventureiro único. Lufinha prepara-se. A EVP Atlantic Mission partiu esta manhã rumo às Caraíbas. Desta vez o atleta trocou a prancha por um voleiro reaproveitado. Diz que este é o maior desafio da carreira. Lufinha está a atravessar sozinho o Oceano Atlântico num kite boat. This has been a hell of a challenge. Em direto há alguros no mar das Caraíbas. Olá, olá João. Bom dia. Sim, o vento está de feição. Bimba, o que está aqui, o cara? Bifo em patência, resiliência, é isto. Ai, bimbi, que sabe? Casi um mês em soledad, remolcado por uma cometa. Lufinha já chegou às Caraíbas. Conseguiu atravessar o Atlântico num pequeno barco movido por energias renováveis. Solar, eólica e hídrica, sem recurso aos chamados combustíveis fósseis. Estou! Já está. Brasil. Senhor Presidente! Se chegar dia 24, 25, a de chegada, 6, 27, Logo descansa dois dias ou três, depois vai a Belém. Está comigo? Está bem? Está combinado? Muito obrigado! Grande abraço! Muitos parabéns, um grande abraço! Espetacular! Vamos lá, agora ao jantar. Lindo! Muitos parabéns, um grande abraço!